O Felipe tem quatro cartões de crédito e nenhum emitido por agência bancária tradicional. Ele prefere os benefícios dos bancos digitais. Nesses bancos tradicionais, a maioria cobra essas taxas de manutenção e de serviço, sendo que os bancos digitais oferecem toda a carteira de serviço para o cliente sem cobrar nenhum valor por isso. Os cartões emitidos pelas instituições que não têm sede física, ou seja, os bancos digitais, estão ganhando cada vez mais espaço. Tanto que a pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas mostrou que de cada dez usuários de cartão de crédito, dois utilizam os cartões emitidos pelos bancos digitais e eles são preferência do público jovem. Os jovens têm mais acesso às redes sociais, à internet e essa facilidade do acesso acaba gerando esse interesse de conhecer os bancos digitais e utilizá-los. Isenção de taxas de anuidade, juros mais baixos, limite mais alto. Mas apesar de tanta coisa boa, a pesquisa também mostrou outro lado. 40% dos clientes não controlam os gastos e 46% tiveram o nome sujo nos últimos 12 meses. No mês passado, o Procon realizou quase 4 mil cálculos de pessoas com problemas para pagar a fatura do cartão de crédito, isso englobando todos os bancos e pouco mais de mil conseguiram renegociar. Por isso, apesar das vantagens dos bancos digitais, cuidado é importante. O procurador, na hora de contratar, ele tem que ter cuidado com aquelas propostas tentadoras, que parece imperdível. Então, justamente por isso, ele tem que desconfiar sempre. Então, exigir que toda proposta, toda vantagem que está sendo oferecida, seja feita por escrito. Porque se ele precisar fazer algum tipo de reclamação junto ao Procon, essa comprovação será necessária. A falta de administração também traz problemas, porque o limite alto induz a compra por impulso. O que tem que tomar cuidado é de não entrar ainda no crédito rotativo. Vale lembrar que a tolerância para pagar a conta sem ter o crédito comprometido está mais curta. O consumidor só pode entrar no crédito rotativo por 30 dias. A partir desse período, ele é obrigado a quitar integralmente a sua fatura, seja por recursos próprios ou através de um parcelamento fornecido pela administradora do cartão. Caso o consumidor não opte nem pelo pagamento por conta própria, nem o parcelamento, ela pode sim empurrar um parcelamento igual ela abaixo do consumidor. Então, fique muito atento para evitar que esses imprevistos aconteçam. Que os cartões dos bancos digitais vieram para facilitar e desburocratizar, não restam dúvidas. Mas a tecnologia ainda não permite multiplicar o dinheiro se você gastar mais do que ganha. Por isso, o Felipe tem tudo sob controle. Tudo que eu gasto, eu faço acompanhamento pelo celular. O que eu gasto na hora já aparece na mesma hora para o meu celular. Então, eu consigo ter o controle maior do que ter que esperar a minha fatura chegar todo mês.